Pela semifinal da Copa Cidade 2022, Carga e Náutico entraram em campo para brigar por uma vaga na grande final. Aos 21 da primeira etapa, o árbitro marca pênalti neste lance para o Carga. Alexandre bate e faz 1 a 0 Carga. Logo em seguida, aos 23, olha só, Carapela faz o lançamento para Rian. Ele bate na saída do goleiro e deixa tudo igual. Carga 1, Náutico também 1. Já na segunda etapa, com a péssima iluminação do estádio, quase a arbitragem comete uma gafe. Veja só, após o chute a bola passa por cima, mas o árbitro auxiliar corre para o meio dando o gol. O árbitro central não vai na dele e corrige o erro. Tudo igual no tempo normal e a vaga para a final foi decidida nos pênaltis. Genésio bate para o Carga e faz. Depois, chegou a vez do lateral Pitomba bater pelo Náutico. Ele cobra e o goleiro Cauê faz a defesa. O meia Alexandre, que já havia cobrado no tempo normal, foi novamente para a bola e novamente bateu no mesmo canto para fazer o gol. Diego bateu e fez para o Náutico. Chegou a vez de Chiquinho Chipaia. Ele bate e faz o seu. Rian, o homem do gol de empate do Náutico, foi para a bola e ele fez isso aí, ó, de cavadinha. Abusada aí o Rian, hein? Golaço. Chegou a vez do atacante G. Ele bate e o goleiro Creumar faz a defesa. O atacante do Náutico, Ronaldo, bate e faz o seu. Chegou a vez do canhotinho Jorge. Ele bate no alto para fazer o gol. Vanderson também bate e faz o seu. Chegou a vez do lateral Gongo. Ele bate e faz pelo carga. E olha aí o reforço do Náutico que veio de Porto de Móis. O meia Carapela. Ele bate e faz o seu. Aí chegou a vez do zagueiro David bater pelo carga. Ele cobra e manda para fora. Pelo Náutico, era só o Pedro fazer e colocar a equipe na grande final. Ele corre e tá lá. É gol. Náutico na decisão da Copa Cidade 2022. Náutico agora guarda o vencedor de Internacional Bonanza e Palmeiras do bairro São Francisco. As duas equipes fazem a outra semifinal hoje à noite no estádio O Bandeirão. A final acontece no próximo sábado às 16 horas.